E nem Luke Skywalker, mas Star Wars O Despertar da Força, estreia dia 17 de dezembro em todos os cinemas do país. E já é um filme aí que todo mundo já espera, uma franquia maravilhosa, né, que, pô, quem não gosta de Star Wars, Star Wars faz parte da vida de todo mundo, né, e agora eu soube que o Darth Vader tá com uma máscara nova, tá bem, né, tirou aquele futum que tá com ele, tudo quanto é filme, né, quem aguenta aquela máscara do Darth Vader? Gente, eu vim com aquela máscara numa loja de criança, fui botar aquele troço, a respiração é igual do bicho, você sua igual um que sai de lá, parece que fez uma academia, coragem, bem, vamos embora, inglês e espanhol. FISC, just the best. Pois é, pessoal, o FISC está com suas matrículas abertas e nós temos brindes pra vocês, só você fazer a sua rematrícula ou então se matricular no maior centro de ensino do país. Sem falar que nós temos o ESPIRI, onde em 18 meses você está formado com certificado. Procure uma de nossas unidades na Pelinca, ou na unidade Jardim, ou então na unidade São João da Barra. Dia 10 acontece o sorteio ao vivo no meu programa, na Vibe, na TV e na Rádio Diária FM, beleza? E agora eu indico pra vocês uma matéria charmosa, mulheres, vamos lá, que tem clube Morena Rosa pintando no pedaço. Moda feminina no ar, e com ela ao meu lado, claro, né, consultora de moda e imagem, Lu Leobach. Lu, estamos no clube Morena Rosa, um dos clubes mais charmosos da nossa cidade, que é a competente Bia Zeredo, traz uma moda muito diferenciada, aliás, você está um espetáculo. Você está vestindo o quê? Eu estou com o macaquinho da Zinco, né, super confortável, com bastante volume mesmo. E Lu, deixa eu perguntar uma coisa pra você, é uma peça pra ser usada no verão, mas eu posso usá-la no inverno também? Pode, claro, joga uma meia, um casaquinho por cima pra dar uma esquentada e vai ser feliz. Vai ser feliz? Então vamos entrar na loja. Jeans é a temporal. Jeans é a temporal, né, Lu? Vamos entrar na loja? O negócio é o seguinte, gente, a gente divide aqui pra vocês em até seis vezes sem juros, vocês vão encontrar marcas maravilhosas como Maria Valentino, Morena Rosa, Zinco e muito mais. Obrigado, meu amor. Nada. Lu, você já separou altos looks pra mostrar pra gente? E a gente está cheio de coisa boa, as duas, ó, não sai do telefone, ó, daqui a pouco vocês vão fazer, não sei lá, hein? Mas ela já vai trabalhar. É, minhas paparazes são assim, vem trabalhar e fica, ó, trocando figurinhas duas, ó, que gracinha lá, ó, uma coisinha linda das duas. E os espetáculos. Então, Lu, você separou pra gente aí dessa vez, Bia? Beijo, em breve, tô aqui dando dica pra Natal e Novo, tá? Acho que é só uma prévia que a gente já tá separando pra vocês nesse início de mês. Verdade, tem muita coisa. Quando eu cheguei com a Marcia, elas tinham caixas, elas recebendo as caixas de roupas. Que bom, nós estamos mostrando exclusividade, né? Com certeza. O que você separou, Lu? Então, a gente vai começar falando de uma linha bem legal, que é a linha da Camila Coelho. Pra quem não sabe, uma das maiores influencers ou blogueiras do mundo hoje. É bom você falar isso. É, algumas pessoas não conhecem, mas... Olha a imagem dela aí, eu coloquei pra mim, Max. Camila Coelho, pode seguir no Instagram, é um perfil bem legal, com muita coisa interessante. E ela assinou uma linha com a morena rosa. Então são peças exclusivas, né? São peças exclusivas, inclusive a Bia não trouxe muitas. Essa saia linda, é única. Só tem essa peça na loja. Essa estampa foi desenvolvida pela Camila. Nossa, que bacana. Você vê que é uma estampa moderna, tem toda a informação de moda. Crepe. É, é um tecido fino, é um tecido muito fresco. E olha a estampa, que linda. Isso, tem a franja handmade, né? Com esses nozinhos. E nessa estampa, a gente vai trazer o macacão, que a Fernanda daqui a pouco vai mostrar pra gente. Esse cropped. Tira aqui pra gente mostrar. Essa cozinha curtinha, isso. Como se usa um cropped, Lu? É, no caso... Aqui faz um conjunto. Mas se quiser jogar tundins que a Joana vai usar daqui a pouco, posso tá boa? Fica perfeito. Só lembrando que a cintura sempre tem que ser alta. Porque senão fica um look vulgar. Entendi. Não deu nada de cintura baixa. Então tem que ter essa preocupação, né? É, porque a beleza do cropped, a pegada, é apenas uma faixinha da barriga aparecendo. Quatro dedinhos. Nada de... É isso aí, Lu. É bom ressaltar sempre essas coisas. Pois é, o detalhe, a sensualidade está justamente aí. Mostra menos, mais... Quer mais, moleque? Você separou. Eu sei que você só separa coisa boa. Então, a gente tem aqui um shortinho. Olha, que é um ninho, é bem fresquinho. Nossa, é ninho fino, cara. Também da coleção da Camila. Olha aqui o detalhe do crochê ao lado. Isso aí. Também da coleção da Camila. Tem muito azul. Olha aqui também. Mais uma vez lembrando que são peças únicas. Bia só trouxe... Não trouxe grade, muita grade. Olha só, Luciano, o diferencial dessa peça morena rosa. Então, essa é uma blusa muito bonita. Ela tem franja atrás. E quem entrar no Instagram da Camila vai ver que ela usou no Paris Fashion Week. Bacana. Então, tem muita informação de moda. É uma peça que vale mesmo investindo. Ressaltando que a Bia Zeredo trouxe peça exclusiva. Ou seja, só você vai ter. E a grade e nós aqui do clube, Morena Rosa, é bom ressaltarmos também, Lu. Quem tiver um pouco mais cheinha, nós temos também essa opção de vestir você e deixar você elegante, mulher. Tá? A Bia Zeredo tem essa preocupação com suas clientes. Muito legal isso. Sim, é muito importante realmente a gente falar isso porque o padrão da brasileira não é 36. Pois é. Não é mesmo. Sem ilusão, né? É, inclusive, nós que perguntamos academia, né, acaba vestindo um 38, um 42 até. E isso não quer dizer que a pessoa seja... Está fora do peso. Ah, eu só vixo 42, 44, que isso, eu tô... não existe isso. Eu vixo 44, 46 e não tô... tô no meu padrão. É, exato. Mas, porque no Brasil não existe uma padronagem, né? Entendi. Fala mais, Lu. Então, aí a gente tem da saia... Caramba, olha isso aqui, Luciano. Olha isso aqui, cara. Olha, olha... Lindo, né? Com detalhezinho, com essa pena. Olha a bossa, cara. Isso aqui é cara do verão, cara. Cara do verão. Uma rasteirinha. Isso aí, jogou a rasteira vai ser feliz. Nossa. Não é mesmo? Ela vai ser feliz. Jogou a rasteira vai ser feliz. Não precisa de muito. Demais, demais. E é a linha da Camila Coelho. Essa saia é muito linda. Ó. Ela veste bem. Como é que se usa? Porque a pessoa... Tem mulher que não sabe, que às vezes acha que vai ficar uma saia rodada, meio tireta do agreste. Não. Não é? Não, pelo contrário. Ela tem caimento. Ao meu ver, é a peça mais feminina. Entendi. Tem essa. Ela é uma saia muito linda. O bom de gravar é com quem entende, gente. Ela dá logo conta do recado, vocês não ficam a ver navios. Mas aí... É, porque não basta mostrar, né? Não, tem que explicar, tem que explicar. Para ver que vale a pena realmente vestir, né? Ô, Luciana, eu vi nessa peça aqui, várias estampas conversando. É isso mesmo? É. A gente, a Joana vai mostrar, né? Nós montamos o look com ela. É uma camisa bem de verão. O listrado. Que vai ser a estampa do verão de novo, né? Ele volta com muita força. Olha o tie-dye. Uhum. Um vestido jeans. Caramba! Tie-dye com taxa, cara. Com esse detalhe discreto, né? Em taxa. E não precisa muito mais, não. Porque o vestido já é uma peça. Não, ele já chama tensão. É, uma peça de peso visual. Aqui também joga um rasteiro e vai ser feliz? Isso, isso. Uma peça que a gente chama de peso visual, que é um longo, né? Um tie-dye. Então... Olha só. Eu e o Luciano pegamos dois preto e branco. Isso aqui... Que tecido é esse, Lu? Então, esse é um tecido bem fininho, que tá vindo. Um tecido tecnológico. Ele parece, a princípio, ser um pouquinho quente, mas não é. Parece uma linha, né? É. É uma linha, é uma linha. É um tecido que vale a pena, não deforma, tem uma modelagem bonita, vai vestir bem. Dourado com preto, espetacular, espetacular. Muito bonito. Esse aí, Lu? Ah, essa aqui, uma de poá ou polka dots, né? Pra quem quiser variar. É um poá maior, né? Sim, sim. São as bolas grandes. Isso, ideal para os dias bem quentes de verão, né? É uma peça que vai te deixar com muito estilo, nunca sai de moda, estampa temporal. É bom você falar isso? Comprar agora, com pressão, poder dividir em seis vezes e ainda por cima, depois usar nas próximas estações. E uma pegada também, ah, Lu, é de alcinha, mas se tiver um tempinho mais fresquinho, joga uma t-shirt branca por baixo, manga comprida ou manga curta. Entendi. Pronto, aí você vai aproveitar, você vai ter uma peça e montar dois juntos. Daqui a pouco a gente vai mostrar aquela delíquice que você separou, mas agora sim. Vocês vão ver que arraso estão minhas paparazzas maravilhosas. Está aí a primeira, a paparazzi, o Joana Abreu, e a paparazzi 20 anos, Fernanda Passos. Vai lá, meninas, manda ver. Vai lá, meninas, manda ver. E aí a segunda, a paparazzi 20 anos, Fernanda Passos. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal